Não quero saber da hora Não quero saber, não quero Só quero saber agora Se o teu amor é sincero Ai, ai, ai O tempo passa, o tempo voa Ai, ai, ai Se o teu amor é meu, a hora é boa Não quero saber da hora Não quero saber, não quero Só quero saber agora Se o teu amor é sincero Não quero saber da hora Não quero saber, não quero Só quero saber agora Se o teu amor é sincero Ai, ai, ai O tempo passa, o tempo voa Ai, ai, ai Se o teu amor é meu, a hora é boa O tempo passa, o tempo voa Não quero saber da hora Não quero saber, não quero Só quero saber agora Se o teu amor é sincero Não quero saber da hora Não quero saber, não quero Só quero saber agora Se o teu amor é sincero O que é isso?